Olá, companheiras e companheiros do nosso canal do YouTube. É uma honra estar com vocês para contar mais uma daquelas histórias de fazer o coração ficar a mil. É uma história muito emocionante de um menino que aos 12 anos, no interior de São Paulo, olhou para um morro e falou, deve ter um mundo por trás desse morro. E foi descobrir então que mundo era esse. O nosso convidado de hoje, ele é presidente da Fabrafar, da Famarcas e da rede ultrapopular de farmácias, é o Edson Tamássia. E olha, para vocês verem o que tem de história para contar, tem dois livros dele aqui. Um é o Sonho e Loucura ou Empreendedorismo, que o Edson teve como uma coescritora, a Flávia Corban, e agora acaba de lançar do zero a mil, que a Renata Delia teve a honra de transportar aqui para o livro. Edson, obrigado pela honra, pela confiança de contar um pouquinho da sua história para os nossos amigos. Muito obrigado, Edson. Obrigado a você, Elias. Obrigado pelo carinho do convite. Estou à sua disposição para responder o que você precisar. Muito bem. Edson, eu sempre digo que a gente admira, aplaude o sucesso do hoje, né? Mas como é que o sucesso foi alcançado? Como é que se chega no topo da montanha? Então, conta um pouquinho de onde você veio, pai, mãe, como é que era essa casa? Elias, eu digo o seguinte, se você pegasse o meu Icap, lá do início da minha vida, na hora quando eu nasci, eu estava muito mais propenso ao insucesso do que ao sucesso. Eu nasci numa situação, assim, onde que a grande maioria, ou quase que a totalidade das pessoas que estavam naquele cenário, naquela cela, naquele momento, tinha pouca possibilidade de prosperar. Eu sou da Roça, eu venho, meu avô é um imigrante italiano, nós, ele veio para cá na época do café e nós somos sempre uma família muito pobre, meu pai era muito pobre. Então, meu pai tinha lá um pequeno sítio de subsistência, de cultura de subsistência, de trabalho braçal, e eu nasci nesse ambiente, eu nasci numa casa de pau a pique, com basicamente nenhuma infraestrutura. A gente era, de verdade, tudo bem que numa época diferente de hoje, o Brasil era muito mais rural. Nós estamos falando de 1961, eu tenho 58 anos, em 1961, o Brasil era rural e a grande maioria das pessoas vivia da agricultura. Eu nasci nesse ambiente, numa localidade muito distante dos grandes centros. Eu sou de uma cidade chamada Paranapuã, que o primeiro grande centro mais próximo é São José do Rio Preto, que está a mais de 200 quilômetros. Então, nós vivíamos naquele ambiente. Então, distante até do município, ali onde eu nasci, que é uma cidadezinha de 3 mil habitantes. A família nem circulava por ali? Não, nem circulava, nem circulava. Na verdade, eu me lembro do meu pai indo à cidade uma vez a cada 3, 4 meses para fazer compra de alguns mantimentos, aquilo que a roça não provinha. Mas nós vivemos, eu vivi até os 12 anos, basicamente numa cultura de subsistência. Plantava para comer, naquele ambiente de uma casa de pau a pique, de chão de terra batida, enfim, exatamente naquele cenário do Brasil rural mesmo, dos anos recentes. Perfeito. Para que você entenda, o maior patrimônio, porque eu biografiei grandes empresários que tiveram essa origem, era um prato de comida. Por quê? Porque vinha da terra. Era uma batata, um milho, uma galinha que estava... Uma mandioca. Era isso. Então, esse era o maior patrimônio, era um prato de comida que poderia se oferecer, né, de regalia para a família. Então, Edson, aos 12 anos, né, como eu comentei, você enxergou, né, que esse ambiente não estava mais propício para você. Devia ter um mundo por trás disso. O que é que te estimulou a isso? O que é que te impulsionou para isso? Bom, na verdade, eu digo sempre que a vida da gente, em algumas situações, ela é muito circunstancial. A circunstância de eu sair desse ambiente foi porque meu pai vendeu o sítio, porque realmente não dava para a gente viver daquilo. Meu pai, como muita gente daquela época, tinha o sonho de ser caminhoneiro. Então, meu pai vendeu o sítio, ele conseguiu comprar um caminhão já usado, um caminhão velho, e nós mudamos para a cidade. E eu mudei para uma cidade de 3 mil habitantes, que é Paranapuã. E eu fui trabalhar no único emprego que tinha. Eu fui trabalhar na farmácia, meu irmão foi trabalhar na oficina mecânica, que era o único emprego que tinha. Você não tinha alternativa. Eu não entrei em farmácia nesse sentido de que eu achava que era a minha profissão. É um acaso. Era um acaso. Eu entrei e eu acho que o mais importante ainda é a gente pontuar que eu estudei, quando eu estava na roça ainda, quando eu morava na roça, eu entrei na escola com 6 anos de idade, estudei até os 10, eu formei naquilo que na época nós chamávamos de grupo, que era o primeiro grau, que era até a quarta série. E foi a única formação acadêmica que eu tenho na minha vida, foi essa. Eu só estudei lá, porque com 10 anos eu terminei o curso e não tinha mais para onde estudar. Aí eu não tinha mais como continuar. Quando eu mudei para a cidade, eu já fui trabalhar. O nível de exigência dos nossos pais naquela época em relação ao estudo não era grande, até porque meus pais também não tinham estudo nenhum. E eu nunca mais voltei ao colégio, nunca mais voltei a estudar. Então, com 10 anos eu parei de estudar. Eu tenho a formação primária, realmente, do primeiro grau formado em escola rural. Perfeito. E você sabe, Edson, eu sou da mesma geração que você. E eu acho que muitos dessa geração, obviamente os que não têm essa veia empreendedora, sofreram justamente por isso. Porque na década de 70, por exemplo, o estudo não era uma grande exigência. Trabalhava em indústria automobilística e tal. Enfim, fazia aquela atividade com muita competência. Então, lá na frente, quando veio o fator desemprego, realmente esse pessoal sofreu muito da nossa geração. Exato. Eu fico imaginando hoje se eu tivesse que mandar o meu currículo para algum lugar em relação à qualificação profissional ou acadêmica. Realmente ia ser muito difícil arrumar o emprego. Muitas vezes, nós temos a veia empreendedora, mas não para montar um próprio negócio, mas para empreender com o dinheiro de um empresário, enfim, uma empresa, um cargo executivo e tudo mais. Então, olha que importante que o Edson falou. Eu penso hoje, se eu tivesse que mandar o meu currículo, ele é um empreendedor, ele tem a veia empreendedora. E o fato do Edson não ter cursado uma universidade, eu posso apostar que ele é mais culto que todos nós juntos aqui, né? Porque a cultura desse pessoal, o nível de leitura é muito aprofundado. Posso falar porque eu lido com grandes empresários como é o Edson. Para você ter uma ideia do nível do Edson, hoje ele detém a maior rede de drogarias do Brasil. São mais de 10 mil unidades, né? São mais de 10 mil unidades. Então, esse é o homem que comanda isso. Então, é muito importante que você que pretende fazer uma carreira executiva, a titulação é uma exigência. Estudar é uma exigência. Leitura é uma exigência. O importante é, porque muita gente quer empreender, né? Obviamente, quando você é um executivo, né? Um funcionário, o quinto dia útil demora para chegar. Mas quando você é um empreendedor, chega rapidinho, né? Porque antes de você passar o dinheiro, né? Para a sua conta, o dinheiro do mês, você tem que pagar o João, o Pedro, a Maria, a Antônia, né? Enfim, né? Então, como foi essa sensação de empreender entendendo a responsabilidade, né? Que você tem, né? Tem pessoa, tem filhos, né? Você adota filhos, né? Como que são os seus colaboradores. E essa responsabilidade de arcar com o compromisso, do crédito ser, né? O teu maior patrimônio, de cumprir, né? O quinto dia útil. Como é que foi isso? Então, eu até, até hoje eu aconselho os meus amigos a respeito disso, muito, muito a respeito disso. Eu digo sempre o seguinte, normalmente o executivo é um cara que tem um salário alto e um patrimônio baixo. Então, ao longo do tempo, ele tem que se preocupar em fazer um pé de meia, porque quando ele se aposentar, ele pode ter problema se ele não se preocupar com isso. Normalmente, é uma pessoa que tem um patrimônio, uma vida, geralmente um pouco mais tranquila em termos de dinheiro. Já o empreendedor, ele já tem a característica exatamente diferente. Você passa o tempo todo se preocupando em economizar, em economizar, em economizar, em cuidar de tudo isso, para que você lá na frente consiga ter um patrimônio a partir do momento que você vai melhorando e prosperando dentro do seu negócio. Meu ponto de virada começa em 1994. Eu já tinha uma carreira relativamente longa no mercado, grande parte como executivo, como gerente, depois como vendedor, como representante da indústria ou da distribuição, e depois aproximadamente três anos de farmácia, mas vivendo no negócio, eu diria assim, quase que sobrevivendo no negócio, sem muita perspectiva em termos de futuro, olhando para o futuro, até porque você vivia um momento muito mais de overnight do que de executivo. Você tinha que ser mais amigo do gerente do que propriamente gestor. Se você fosse amigo do gerente do banco, você conseguia fazer um depósito seis horas da tarde. E se você não fosse, você tinha que fazer às quatro horas da tarde o depósito. E aquele dinheiro, na noite, ele rendia cinco, seis por cento de juros. Era uma loucura, né? Era uma loucura. Juros de mil por cento, dois mil por cento da hora. Bom, aí em 94, fevereiro de 94 vem a URV, junho de 94 vem o Plano Real, e em novembro de 94 nasce aquilo que virou o meu mantra, o associativismo. Porque, como já não era mais possível viver, as empresas viverem do juros, da aplicação de dinheiro, era preciso você criar para todo o mercado, para absolutamente todo mundo, seja uma grande empresa, uma pequena empresa, uma nova forma de gestão. Você tinha que se preocupar com a operação e não mais com a aplicação de dinheiro. Você tinha que se preocupar em cuidar, porque aquilo que você estava fazendo tivesse um lucro. Então, nós tínhamos aumento de preços semanais, aí você passa a ter um aumento de preço anual. Então, seu preço vai ser mudado só daqui a um ano. Você tem que fazer toda a operação mudar. E o SEBRAE, o SEBRAE, na época, trouxe o conceito do que é aquilo que eu faço hoje, que é o associativismo. Então, para a gente explicar para o público que não conhece exatamente o que é o associativismo, é um grupo, uma associação empresarial, é um grupo de empresários de pequeno porte ou de médio porte, de uma determinada reunião de região, que se unem em um modelo como se fosse uma cooperativa. Então, você registra no cartório uma marca, você registra uma marca comercial, você monta um escritório administrativo e você tem ali um gestor, uma equipe de pessoas que vai trabalhar em prol desse grupo. Individualmente, cada um desses empresários são responsáveis juridicamente pela sua empresa, não existe um compartilhamento jurídico, cada um é responsável. Só que o grupo passa a fazer uma série de atividades juntos, que é treinamento de equipe, qualificação, a mídia, porque todo mundo está na mesma marca, negociação com a indústria, negociação com os fornecedores, tudo de forma conjunta. É bem uma cooperativa, entre aspas. É bem uma cooperativa, só juridicamente, que não é, porque a cooperativa, como é de empresas, ela não pode ser uma cooperativa, é uma cooperativa de pessoa física, então por isso que é uma associação. Se falava nisso na época? Não, esse conceito é muito europeu. Europeu, exatamente. Na Alemanha, por exemplo, o associativismo, as associações são extremamente fortes, na Itália, muito fortes. E no Brasil a gente já tinha esse conceito do cooperativismo. Então o modelo de associativismo no segmento farmacêutico se disseminou muito rapidamente. Muito rapidamente. Aí por volta de 1996, 97, a gente tinha 40, 50 redes já instaladas, em todas as regiões do Brasil. Então o modelo associativismo no segmento farmacêutico ficou muito difundido. Então a coisa começou a acontecer, começou a andar, a gente começou a ter uma visibilidade melhor, conseguimos começar a pensar em planejamento, as farmácias já foram ficando mais estruturadas, a gente já tinha uma visibilidade melhor com o consumidor, nós já tínhamos uma equipe mais treinada, porque tudo isso propiciado pela junção de pequenos empresários para que a gente ficasse forte. Foi um grupo forte. Só que normalmente a gente pensa no associativismo como um modelo de negócio. O associativismo, e aí que é meu ponto de virada, entrou na minha alma como uma forma de enxergar o mundo. Eu sou um ser associativista para absolutamente qualquer coisa que você queira pensar. Então eu vivo o associativismo como um conceito, uma forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, de enxergar o negócio, de enxergar a relação humana. Eu sou desse também, eu acabo de lançar a biografia do doutor Alô do Galassini da Coamo, que é a principal cooperativa agrícola da América Latina, e sou muito grato por ter conhecido, e falta no Brasil é cooperativismo ou associativismo, como você diz. Eu digo que quando a força do coletivo se apresenta, não tem caminho que não possa ser trilhado, não tem sonho que não possa ser sonhado. Concordo plenamente com você. Então se você apresenta, você pega um grupo de 40 empresários, mesmo que seja de pequeno porte, coloca todo mundo junto, vira uma grande empresa. Vira uma grande empresa. É verdade. Em 94, uma rede de 40 farmácias era significativa. Bastante significativa. Bastante. Na verdade, nós nascemos no final de 95, 96. Mas de qualquer forma era bastante significativa. Para a gente ter uma ideia, o Brasil tem hoje 86 mil farmácias. Naquela época tinha 19 mil. Então, regionalmente nós éramos muito fortes. Mas aí a gente ainda tinha que trilhar, desbravar, na verdade, o conceito associativista no Brasil, na indústria, na distribuição. As pessoas precisavam entender o que era o nosso negócio, porque era uma novidade para todo mundo. Como é que começou a minha mudança, de fato, para sair propriamente da operação da farmácia e virar um outro executivo de um outro formato, que é o que eu faço hoje? Então, no ano 96 até 97, até o começo de 98, eu era apenas um associado. A gente tinha uma diretoria constituída na Farmavip. Eles tocavam a operação lá. Eles eram responsáveis pela operação. Como que fosse um presidente de uma cooperativa? Em 1998, essa diretoria saiu. Eu assumi a presidência da Farmavip. Então, eu passei a ser... Eu ficava na minha farmácia junto com meu irmão, tocando a operação lá das farmácias. E durante o dia eu ficava na associação, na Farmavip, lá cuidando. E à noite eu ia para a farmácia trabalhar. Em 98, nós tínhamos, naquele momento, dez redes associativistas no Estado de São Paulo. E aí a gente se reunia com uma certa frequência para trocar ideias. Que é também um grande ganho do nosso modelo associativista. Compartilhamento de conhecimento. Que eu acho que é o maior ganho que a gente pode ter na vida. É você compartilhar conhecimento, ajudar alguém, aprender com alguém. Erra menos, né? Erra menos. Erra menos. A gente tinha, então, o hábito de reunir uma vez por mês todas aquelas associações e trocar ideia. O que nós estávamos fazendo, o que tinha de novidade. Até que isso... Chegou um momento que nós falamos assim, vamos transformar isso em uma entidade jurídica. Porque, eventualmente, a gente pode ter alguma ação a partir da federação. E criamos uma federação chamada FAESP, que era a Federação das Associações do Estado de São Paulo. Contratamos um executivo, montamos uma sede em Campinas. E eu frequentava aquilo ali como um dos componentes das dez redes. Eu, como um diretor das dez redes que tinha em São Paulo. Até que um dia, lá no meio da metade do ano de 1998, o presidente, que era o presidente daquela entidade, teve que se afastar, porque ele estava com outro projeto, estava indo para a China fazer importação e tal. E eu assumi a presidência da FAESP. Então, naquele momento, em 1998, eu era presidente da FAESP, presidente da Farmavip, mas vivia do prolabore da minha farmácia, porque eu ainda continuava trabalhando na minha farmácia. Era não remunerado. Não remunerado. Perfeito. Edson, um parênteses aqui. Eu não sei se é na linha do seu associativismo, ele respeita o cooperativismo, mas o Edson disse que não tinha remuneração. Mas a responsabilidade, se tiver um pagamento, um título, um protesto, vai em cima de quem? Do presidente. Com patrimônio pessoal de quem? Do presidente. Então, vejam a responsabilidade que é ser presidente de uma entidade assim. Te falo também, porque eu, entendendo um pouco do cooperativismo, por causa da Coamo, eu entendi que toda a responsabilidade do doutor Haroldo como presidente. Então, era sua também. Exatamente. Patrimônio pessoal. Era e até hoje. E até hoje. Não é fácil, então. E eu resolvi que eu iria partir para uma outra atividade dentro daquilo que eu fazia, que era compartilhar o meu conhecimento que eu tinha acumulado ao longo desses tempos, falando de administração, falando de gestão. E o José Abudineto, que é quem trabalha comigo, que já tinha vindo para cá, já era o meu diretor na época da Tebrapar, pegou um portfólio daquilo que eu fazia, foi nas indústrias, apresentou o portfólio e eu consegui patrocínios e virei um palestrante. Puxa, que espetáculo. Para difundir... Para difundir o associativismo, para difundir o processo de gestão, inicialmente trabalhando basicamente com as minhas redes, mas depois, em algum momento, lá por volta de 2005, eu virei um palestrante do mercado. Porque aí você tinha um momento, naquele momento, o genérico já estava implementado desde o ano 2000, mas o genérico tinha uma força muito grande, mas ainda tinha uma resistência de muita gente. Ah, perfeito. Duas grandes empresas, duas grandes indústrias farmacêuticas de genérico, uma é a Europharma e a outra é a Biosintestica, que hoje pertence ao AXE, me contrataram como palestrante para difundir o conceito do genérico no Brasil para donos de farmácia. Eles reuniam donos de farmácia e você... Eu ia lá fazer palestras. Fazer a apresentação. Falar do mercado, falar como estava o mercado, como estava o crescimento do genérico, explicar como é que funcionava o conceito de fabricação de genérico. Isso foi fundamental na minha vida. Primeiro, para que a gente possa pensar em termos de desenvoltura, palestrar, dar muita possibilidade de você criar um mecanismo de comunicação diferente. E também me trouxe a possibilidade de ficar extremamente conhecido no Brasil. Convívio, né? Claro, sem dúvida. Então, durante três anos, aí eu vivia, basicamente, a minha remuneração vinha das minhas palestras, eu tocava a FEBRAFAR, ainda no início presidente da Farmavip, e ainda não tinha fechado a FAESP. Então, eu acumulava essas várias funções, mas basicamente minha remuneração vinha das palestras. Imagina lá, eu acho que isso é importante para as pessoas quando pensam em empreendedorismo e pensam em tempo, espaço e tempo, construção. Porque, sobretudo o jovem de hoje, ele tem uma ansiedade de achar que tem que ficar rico amanhã. Comecei o associativismo, entrei no associativismo em 1996. E eu não, nunca mais o associativismo saiu da minha alma. E todos os dias, de lá até hoje, eu trabalho para que ele seja difundido. Mas, de 1996 até 2008, eu não tinha ganho nenhum centavo de salário com essa atividade. E tomando boa parte do seu dia. Praticamente o meu tempo todo. O tempo todo. Então, durante 12 anos, eu construí essa ideia de que era possível a gente criar um modelo de prosperidade de forma conjunta, mas eu tive que sempre buscar uma alternativa de remuneração que permitisse eu continuar acreditando naquilo. É um conceito que nós precisamos também aprender, a praticar, que o Edson está passando aqui. Como eu disse para vocês, eu aprendi no cooperativismo e agora também reforçando com o associativismo. É o por nós, não é por mim. Não é por você, é por nós. Então, quando se pensa assim, fica realmente muito mais forte e muito mais fácil a ação. Sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso que você tenha o exato entendimento dos desafios que você tem. As coisas não são... Porque, como você disse agora no início da nossa conversa, quando você pega alguém que já está constituído como empresário, já tem uma carreira, o cara está bem. Mas tem toda uma construção que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então, são 12 anos que eu vivi em prol do associativismo sem ter nenhuma remuneração. Então, a partir daí, de 2008, eu começo a viver basicamente minha vida dedicada 100% para a edificação cada vez maior da FEBRAFAR. A FEBRAFAR é uma entidade que nasceu com a vocação de desenvolvimento do empreendedorismo. Nós, desde o primeiro dia, nós definimos que nós não seríamos uma entidade de classe, porque nós não somos. Nós somos representantes de um modelo de negócio, que é um associativismo. Então, nós não seríamos representantes do segmento de varejo farmacêutico. Por consequência natural, eu não tenho que discutir política. Então, nós não somos uma entidade política. E se eu tiver que discutir qualquer assunto político, eu discuto lá no meu sindicato, que ele me representa perante o Congresso, que ele me representa perante as entidades. Tem que ter uma voz única. É, que é o meu sindicato. Eu apoio o meu sindicato, mas aqui dentro a gente não discute política, não conversa com o deputado, com todo respeito aos políticos, mas não é nossa função. Então, nós nascemos e estruturamos nossa empresa com o seguinte DNA. A gente tem três pilares que nós acreditamos muito. Um é o desenvolvimento do empreendedorismo. fazer com que o empresário de pequeno porte lá, da cidadezinha pequena, lá do interior de São Paulo, ou do interior da Bahia, ou do interior da Paraíba, tenha meios e forma de competir em pé de igualdade com qualquer um que esteja estabelecido a partir de ferramentas, de processos e de modelos de gestões atualizados. Então, a gente foi criando ferramentas, foi criando processos, desenvolvendo sistemas para que essas farmácias possam ter essa estrutura. O outro pilar que nos sustenta muito é o que nós chamamos de atuação colaborativa, porque ela é inerente ao associativismo. Eu pego uma farmácia lá do Rio Grande do Norte, vou lá ver o cara trabalhar, e ele tem alguma coisa que ele faz lá, que eu falo, pô, isso aqui é bom, dá para me levar lá para o Rio Grande do Sul. Olha que espetáculo. Porque a gente compartilha conhecimento. Hoje nós somos 58 redes, aí se eu precisar saber o seguinte, alguém já implementou um modelo de cartão Private Label? Vai ter alguém que falar, eu estou fazendo aqui, ou então eu vou aí conhecer como é que é para poder saber se isso funciona. Então, a gente compartilha muito conhecimento. Então, esse relacionamento colaborativo, ele é muito importante e tem sido muito importante no desenvolvimento das nossas estratégias. O terceiro pilar, e o que eu acredito de verdade, é que a gente diz que nós temos uma atuação visionária, de olhar muito para o futuro, olhar muito para o futuro, estudar muito o futuro. Hoje nós temos um instituto aqui chamado IFPEC, Instituto FEBRAFAR de Pesquisa e Educação Corporativa, que nós temos um grande convênio com a Unicamp, nós temos um professor da Unicamp que trabalha aqui conosco, e aí a gente faz muita pesquisa com o consumidor, faz muito estudo de cenário, para que a gente possa preparar as nossas ferramentas e os nossos empresários para o que vem pela frente. Isso é difundido com os empresários depois. Isso é compartilhado o tempo todo com os empresários. A gente tem hoje, dentro da FEBRAFAR, um programa de fidelidade, que nós chamamos aqui internamente de PEC, que é Programa de Estratégias Competitivas, com aproximadamente 21 milhões de consumidores cadastrados. Nós temos hoje, mensalmente, 5 milhões de transações e aproximadamente 315 milhões de faturamento mensal. Isso é um programa que, se você imaginar que ele está implementado em 10 mil farmácias de pequeno porte no Brasil inteiro, então é o maior nível de horizontalização que a gente tem e o maior programa de fidelidade, com certeza, do varejo farmacêutico. No FEBRAFAR, nós temos 10 mil farmácias, que representam aproximadamente 12% do número de lojas no mercado farmacêutico e aproximadamente 11% do faturamento. O faturamento do mercado farmacêutico brasileiro hoje é de 116 bilhões de reais. Então, nós temos um faturamento aqui, um volume de faturamento na FEBRAFAR de 12 bilhões, 11 bilhões e pouco, 12 bilhões. Esse é o nosso volume de negócio aqui na FEBRAFAR, 12 bilhões por ano. A Farmarcas é originária desse livro que você está tendo aí, nós estamos lançando esse livro essa semana. Por que de zero a mil? Porque nós saímos de 2012 com zero loja. A primeira loja nossa foi montada em Minas Gerais, em uma cidade chamada Campo Belo, no interior de Minas Gerais. E em junho de 2019, agora, nós inauguramos a loja Mil em Leme, aqui no estado de São Paulo, aqui no interior do estado de São Paulo. Então, nós saímos de zero para mil em sete anos. Você não tem nenhum paralelo disso no mercado farmacêutico brasileiro do mundo inteiro. Você pega mil lojas, mil farmácias. Aliás, no Brasil, só tem, acho que, dois ou três grupos econômicos que têm mais do que mil farmácias. Isso é tarde. Olha, tantos ensinamentos aqui do Edson Tamássio. Vou só fisgar um, infelizmente estamos chegando ao nosso final. Mas, empresa, isso pode doer para você, mas empresa não é uma democracia. Ela tem que ter regra e regra tem que ser cumprida. Isso é muito, isso é importante para o empreendedor entender e, principalmente, para também quem trabalha em uma empresa. Muitas vezes as coisas não acontecem como você quer, mas porque, exatamente, tem que ter uma regra para ser cumprida. E também que privilégio vira direito. Então, cuidado com os privilégios, né? Com quebrar as regras, porque isso depois acaba, ou pelo menos na cabeça das pessoas, se transformando em direito. Edson, olha, o papo aqui era para a gente ficar, porque hoje o Edson Tamássio com essas entidades, com a Fembra Famarcas e com a Rede Ultra Popular, ele detém em torno de 16% desse mercado. Aproximadamente 16%. 16%. Então, olha o mercado, né? Que fatura 112 bilhões, né? Basicamente está com 16% centralizado nas mãos dessas entidades que o Edson comanda. Edson, o que a gente pode deixar como aviso, mensagem, conselho, vamos chamar de várias formas, né? Mas para quem nos acompanha, que quer empreender ou que está construindo uma carreira importante. Sempre que eu posso falar para os jovens a respeito da vida, é claro que é meio clichê a gente dizer acredite nos seus sonhos, mas acho que muito mais do que acreditar nos sonhos é ter coragem de realizar os sonhos, ter coragem de concretizar os seus sonhos, aquilo que você acredita, ir lá e fazer. A gente não pode esperar que as coisas cheguem até a gente se a gente não se mexer. Então, eu queria deixar isso muito como conselho e sempre entender o seguinte, a construção de uma empresa, ela é contínua, você nunca está pronto. Todos os dias você aprende um pouco, todos os dias você melhora, todos os dias você continua inovando. As empresas que chegam num nível que acha que não precisa mudar mais, invariavelmente ela vai quebrar. É por isso que a gente tem hoje e a gente olha sempre, eu tenho que ter uma atuação olhando para o futuro, porque o que eu construí em 2012 não é o que eu passo hoje e provavelmente o que eu passo hoje não será o que eu vou bater daqui a cinco anos. E a sua trajetória mostra a sequência de transformações, de inovações, de conceitos, de atuação que houve para efetivamente sair daquele sonho, daquela ideia e chegar hoje a ter 16% do mercado farmacêutico, num segmento tão importante. E como o Edson falou, tem que sonhar grande, mas sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, pode ter certeza. A diferença é o nível de energia que você tem para transformar um sonho grande numa realidade, e um sonho pequeno, certamente a energia vai ser muito melhor do resultado também. Edson, obrigado por ter me escolhido para esse seu trabalho. Esse é o Edson Tamássio, é presidente da FEBRAFAR, Famarcas, da Rede Ultra Popular, e tem esses dois livros aqui contando a história dele. Do Zero a Mil, da Renata Delia, uma drogaria em sete anos, como ele disse, nessa rede fantástica, e sonho, loucura ou empreendedorismo, trazendo a trajetória da FEBRAFAR, do Edson também. Olha, eu tenho que tirar o óculos para ler, brincadeira, da Flávia Corbó. Obrigado pela sua companhia e hoje conhecemos mais uma história muito empreendedora, que é a do Edson Tamássio. Até a próxima, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.